Oi, eu sou a Camila Sartori, especialista em ergonomia e diretora da empresa Posturar. Hoje eu quero te falar uma coisa muito importante sobre a aplicação das ferramentas quantitativas em ergonomia. Escolher a melhor ferramenta para se aplicar, saber o passo a passo dessa ferramenta e principalmente em qual função se enquadra a aplicabilidade da ferramenta. Eu quero te dar um exemplo. Vamos imaginar que é uma função que trabalha consideravelmente com dedos. Aí não seria aplicável a ferramenta Rula, que não aborda, não trata dedos, tem uma limitação voltada a dedos. Por isso, você direcionaria a uma outra ferramenta, como por exemplo Suzane Rojas. Já na IOSHI, não é aplicável a todas as situações de levantamento de carga. Para aplicar na IOSHI, existem diversas limitações. Uma delas é, não se aplica na IOSHI quando se levanta a carga mais que 15 vezes por minuto. Por isso, muitas vezes a gente encontra circunstâncias erradas de aplicação de ferramentas. E principalmente, é importante dizer, você como ergonomista é mais que uma ferramenta quantitativa. Então, você pode atuar, realizar uma análise ergonômica sem a aplicação de uma ferramenta quantitativa se você perceba a não necessidade de fazê-lo. Muito obrigada. Continue acompanhando o nosso canal no YouTube, continue acompanhando nossas redes sociais e diga, opine, o que você acha que a gente deve abordar. Muito obrigada.